Olá, queridos amigos, familiares, irmãos em Cristo, amigos aqui nos canais, vamos seguindo o nosso projeto Leitura do Manancial, hoje dia 2 de abril, leitura bíblica Romanos capítulo 8, de 1 a 11. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito nas coisas do Espírito, pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vós, há de dar vida também aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Título da Devocional, escrita por Ana Caroline Martins, Espírito de Vida. Verso 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de Vida me libertou da lei do pecado e da morte. Lembro-me bem da primeira experiência que tive com o Espírito Santo. Eu estava na escola prestes a tomar uma decisão errada, matar a aula para ir à casa de uma amiga. E ainda guardo no coração o sentimento e orientação do Espírito, querendo-me afastar do erro. Pensei, porém, que era fruto da minha imaginação e paguei para ver. E tudo aquilo que ele me mostrou que aconteceria, caso optasse pelo errado, aconteceu. Apesar do erro e da vergonha, da desobediência, fui envolvida pelo amor e cuidado do Espírito Santo comigo. O texto de Romanos 8 sempre me acompanha, especialmente nos momentos mais difíceis da minha vida. É fortalecedor saber que, através de Cristo, o Espírito de Vida nos faz vencer o pecado e a morte. Aleluia! Nada pode nos condenar, pois somos justificados pela sua ação, realizando em nós o que a lei não pôde fazer na nossa carne. E não só realizou, como ainda realiza. É por causa da justificação do Espírito que Ele está em ação contínua na nossa vida, alcançando-nos todos os dias, operando em nós desejo e ação conforme a vontade de Deus. Diz Filipenses 2,13 Sendo assim, reflita sempre, não a respeito do que você faz, mas como deixa o Espírito fluir em sua vida, para que suas ações glorifiquem a Deus. Não é sobre aquilo que podemos realizar, porque nada podemos. É tudo sobre o Espírito Santo agindo em nós. Os que vivem no Espírito não só agem conforme o Espírito, mas entendem que são dirigidos por Ele. E isso faz toda a diferença. Os que vivem no Espírito não só agem conforme o Espírito, mas entendem que são dirigidos por Ele. Amém. Gostaria de pedir mais uma vez para compartilhar a Devocional com seus amigos, com os grupos do WhatsApp, da sua igreja, do seu grupo de relacionamentos, especialmente aqueles que não têm uma boa visão mais para ler as letras pequenas. Compartilhe. Abençoe alguém com essa Devocional. As Devocionais do Manancial são sempre oportunas e abençoadoras. Amém. Abençoe alguém com essa Devocional com essa Devocional com a 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 Devocional com Tchau.